O que é que está gravando? O que é que está gravando? A fibra está posicionada aí atrás, estamos na nossa rotilha diária aqui, transportando carga da nossa fábrica para a nossa distribuidora, e vamos que vamos. Estou no caminhãozinho do rasego 15h18, mas eu consigo dirigir o caminhão em grande maior. Logo, logo eu faço vídeo no trocadão, o trocadão é da hora. Bom, agora são 5h55, entrei as 7h30 da manhã, vou tirar oito depois de fazer a corrilha aqui. É foda! Olha o barato, eu filmo de moto, e hoje eu estou filmando de caminhão. Então, não é um motocóxico, é um caminhão-tóxico. Perdeu, vamos que vamos. E aí, se deu o tempo, hein? Caruando, e embora de moto. Caruando, vindo embora de moto. Vai, mostrou, né? Então, rapaziada, lembrando mais uma vez, caminhão carregado, cara que eu estou indo. Então, lembrando mais uma vez, quem anda de moto aí, não é para vocês ficarem do lado da cabine do caminhão, porque o motorista não tem visão de quem está do lado da cabine. Eu mostrei para vocês lá atrás, né, como é que é, mostrando nos retrovisores, o cara enxerga só a carroceria, velho. E quem tem mania de andar só nos corredores, quem vem lá na esquerda, no corredor da esquerda, daí complique, entendeu? Porque o motorista está vendo só quem estava na lateral da carroceria, e se ele vai fazer uma manobra para a esquerda, e se ele vai fazer uma manobra rápida para a esquerda, o cara está vindo lá no outro corredor, do outro lado, entendeu? Esse que é o problema. Então, eu aconselho vocês a andar sempre na faixa, anda no meio da faixa. O corredor só se pega a hora que o trânsito estiver parado ou lento, pega o corredor, velho. Pelo menos eu costumo fazer isso. Eu ando igual o carro na faixa, normal, no meio da faixa. A hora que deu para ultrapassar, eu estou certo, ultrapassa, só pega o corredor, a hora que o trânsito está totalmente parado ou está bem lento. Entendeu? Para não ter perigo, porque todo mundo pegar o negócio correndo aí, velho. Carro correndo com o moto correndo, vai que não faz uma manobra meio assim e está merda feita. Beleza? Carro correndo com o moto correndo, vai que não faz uma manobra meio assim e está merda feita. Carro correndo com o lado correndo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aí é a dica. Outra dica também que é importante, velho. Não querer brincar com o caminhão carregado, velho. Caminhão, freio do caminhão é ruim pra caramba quando ele tá carregado. Entendeu? Se você tá na frente de um caminhão aí, você fica moto e tal, você dá uma freadona seca, velho. Se o caminhão também dá pra esembalar, tudo, amigo. Vai dar merda, ele não vai parar, entendeu? Muitas vezes aconteceu isso aí comigo, tal, que ela pensa que o caminhão é fácil. Entendeu? Estou com o bichão carregado aqui, meu. Aqui é foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara sai sem olhar o caminhão descendo embalado. Porraça, viu, velho. Mas passa um perrengue no dia também, viu, mano. Esse caminhão também não é fácil, viu, velho. Vamos pegar. Você tem que andar esperto nos outros, porque os outros acham que você é carro, tem freio bom, né, meu. Tem que se lascar pra parar uma onça carregada aí. Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui e tal. Abraço pra vocês. Espero que esse vídeo sirva de conselho pra vocês aí, beleza? Alô, abraço, hein.